A Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar num vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas nenhum curso sabia embasar e aprofundar. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade e o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todas podem contar com a Fábrica D. que tem cursos a partir de R$ 12,90 ao mês. Então, o que está esperando? Ensino de alta performance e por um preço que você pode pagar, é só na Fábrica D. Foi classificado para IME em 2024. Eu só tenho a agradecer ao curso, ao Fábrica D, e também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha. Foi no próprio ano de 2021 que eu acabei conhecendo o Fábrica D. Meus amigos que já tinham acesso ao Fábrica D. E desde 2021 eu venho utilizando ele. Chegou 2023, o ano que eu comecei a ter melhores resultados com as provas militares. Só apareceu lá na lista dos classificados. Eu só tenho a agradecer ao curso, ao Fábrica D. Também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha, que é muito importante para mim. E que eu também vou continuar estudando para cada vez mais conseguir melhores resultados nas outras provas, como a AFA, a Escola Naval também, quem sabe. Muito obrigado, professor. E muito obrigado ao Fábrica D. Fala, galera. Essa questão que eu trago aqui hoje para eu falar uma questão especial, que é um item que até então não existia no edital, que é a função densidade de probabilidade. Não, não é a matéria normal de probabilidade. É a matéria de probabilidade com integral. Porém, se você souber o bizu que eu vou te passar agora, você tranquilamente vai fazer isso se chegar a aparecer na prova desse ano em que você está estudando. Beleza? Solta a questão então aí. Ele fala o seguinte, né? Determine o valor da constante K para que a função f igual a kx menos kx³ no domínio, definido no intervalo 0 a 1, seja uma função densidade de probabilidade. A seguir, calcule a probabilidade de a f de x estar entre 0,2 e 0,6. Os valores de K e P para isso são... Bom, pessoal, volta para mim então aqui. Basicamente, o que eu vou fazer aqui para não me estender nisso? A teoria disso é uma teoria que normalmente até então é uma teoria cobrada em concursos, por exemplo, da área fiscal, fiscal da Receita Federal, fiscal do ICMS. E isso também reforça aquele papinho da nossa mentoria para quem é nosso aluno na plataforma de que muitos alunos da área militar, quando depois quem seguir carreira e ter estabilidade, etc e tal, o melhor caminho é fazer concurso da área fiscal que o pessoal sempre passa em massa. Mas não tem direito? Tem, mas o pessoal em geral é tão pressionado a estudar coisas novas, uma velocidade altíssima, e o cara acaba aprendendo a estudar tudo o que ele quiser na base da pressão. Então, a base da pressão. Então, acaba que isso aí não vai ser problema para você e já está caindo agora na sua prova. E como que eu me viro com isso aqui, meu Deus? Basta você, no caso aqui, ver o seguinte. A f de x que eu tenho aqui, ela é Kx menos Kx³, não é? E o domínio da função é o intervalo entre 0 a 1. O que vai acontecer, então, aqui? Primeiro, para que essa função represente realmente uma função densidade de probabilidade, a integral dela ao longo do domínio tem que ser igual a 1, 1 de 100%. É como se eu estivesse somando todos os casos possíveis e falando que o total é 100%, como se eu fizesse uma questão normal de probabilidade. Vem mais ou menos, bem porcamente explicando daí. Está legal? Então, o que você vai ter aqui é o seguinte. Pega aqui e aí você vai ter que a integral, o domínio aqui é de 0 a 1. Então, a integral será feita entre 0 e 1. Se ele me desse qualquer outro intervalo, é ele que ficaria aqui na hora de eu montar essa integral. Quando dá 1, é para a gente definir como densidade de probabilidade, ao longo do meu domínio. Quando dá um valor específico, aí é para o intervalo específico que ele me der, que é esse intervalo de 0,2 a 0,6 que ele pergunta no final. Então, ao longo do domínio, o domínio envolve todos os valores do x. Como o domínio envolve todos os valores do x, acaba que a soma de todos os casos é para todos os valores do x que eu pegar, dando 100%. Daí que vem a ideia. Mas se não, amiguinhozinho, decora, que nessa hora ele não vai se estender e se aprofundar muito em uma matéria dessas que eu não vou proporcionar da cor. E aí, como ele me deu a função, agora a questão virou uma simples questão de integral de polinômio. E aí vai dar kx2 sobre 2 menos kx4 sobre 4. Lembrando que integral de polinômio você soma um ou expoente e repete esse expoente aqui embaixo. e agora você vai substituir aqui dentro todo mundo primeiro por 1 menos subtrair o resultado de todo mundo aqui dentro substituído por 0. Mas como você substitui por 0, vai tudo dar 0. Então, o que acontece aqui? Você vai ter agora que substituindo 1, você fica com k sobre 2 menos k sobre 4 menos, jogando 0. Vai ficar 0 menos 0, né? Não tem nem conta para fazer. Eu botei só para você entender que eu substituí em algum momento. Metade menos 1 quarto vai dar 1 quarto de novo. Então, pronto, né? Já temos aí que o k é igual a 4 e já temos aí, se você olhar as opções, que você ficou entre 2. É simples assim, tá? Então, esse medo infundado que você tem dessa parte da matéria é se limita a isso. Porque agora é a probabilidade que ele pediu. O p que ele pediu é a probabilidade, né? Da f estar entre 0, 2 e 0, 6. Isso quer dizer que eu vou fazer a integral de f de x, dx entre o 0, 2 e o 0, 6 que ele me deu lá no enunciado. É isso, tá? Então, você fica com o quê? Vou ter, então, aqui de novo, já adiantando, um kx2 sobre 2 menos kx4 sobre 4 com esse valor entre 0, 6 e 0, 2. Só que eu já sei que o k, ele vale 4, né? Então, na verdade, está dando 4 sobre 2 2x ao quadrado 4 sobre 4 menos x a 4 entre 0, 6 e 0, 2. A parte mais chata é apenas fazer essa conta porque o resto está feito, tá? Então, você vai ter, então, aqui, galera. Se eu botar aqui, no caso, né? O x ao quadrado da evidência fica x ao quadrado vezes 2 menos x2. De repente, é melhor fazer isso. Substituindo por 0, 6 fica 0, 36 2 menos 0, 36 1,44 menos 0,2 ao quadrado 0,04 e 2 menos 0,04 vai dar 1,96. Pronto, tá? Dá até para colocar, se eu quiser, o 0,04 em evidência por quê? 36 é múltiplo de 4 então, ficaria aqui 9 vezes isso 9 vezes 1,44 menos 1,96 é assim que eu faço para reduzir o valor das contas. Joga de novo, então, aí o valor na tela, gente. Se a gente olhar as opções aí essa conta no final fazendo direitinho você vai ver que isso vai dar 0,512 Então, pronto, tá? A probabilidade que ele queria vale 0,512 e o K igual a 4 e com isso você acha o item correto na questão, beleza? Então, dá o seu print aí e você agora já tem o que você precisa para matar uma questão disso caso venha cair de novo esse ano, ok? A questão já foi de prova de FOM e vai que nesse ano em que você está estudando aparece de novo. Então, fica ligado continuem aqui para a gente e não esquece quem quer aprender vem para o Fábrica D. Valeu, galera! A Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado Ana queria passar num vestibular super concorrido mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial Pedro queria passar para o IME mas nenhum curso sabia embasar e aprofundar Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade e o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina mas estava cansado daquela mesmice de sempre mas todas podem contar com a Fábrica D que tem cursos a partir de R$ 12,90 ao mês então, o que está esperando? Ensino de alta performance e por um preço que você pode pagar é só na Fábrica D Fábrica D Fábrica D Fábrica D